Música Fala meus amigos Miners, beleza? Aqui quem tá falando é o Anerby E bom galera, hoje eu estou aqui em mais um episódio para vocês da nossa série da Criative Squad Exatamente bonecos e bonecas Nossa, essa é nova hein Eu nunca tinha falado isso, que da hora véi Mas essa nossa série aqui incrível jogada no Minecraft 1.17 Essa série aqui que contém eu e mais 9 youtubers Fazendo só projetos humanamente impossível desse servidor muito louco E não é atoa que a gente já tá aqui no nosso deserto Onde no nosso último episódio eu vim aqui nesse deserto com o Tonigon E mano, aqui a gente vai começar a fazer o nosso projeto do Egito Que de verdade mesmo, eu tô muito animado E vocês também estão pelo jeito O episódio anterior foi incrível, vocês deixaram muito like E muitos comentários dando sugestões Inclusive muito obrigado por tudo que vocês comentaram E mano, se você já curtiu a ideia dessa série Se você já curtiu a ideia do projeto do Egito Não esquece, deixa o like aí embaixo Também se inscreve no canal porque é muito importante Me ajuda muito E compartilha esse vídeo pra algum amigo também Porque é muito importante, beleza? Mas bom gente, pra quem não assistiu o último episódio É o seguinte A gente veio pra esse deserto aqui com o Tonigon Ele me apresentou esse deserto muito louco E mano, aqui dá pra gente fazer o nosso projeto Egito Porque de verdade, olha o espaço que a gente tem pra construir o que a gente quiser Mano, isso aqui é muito grande, cara E o melhor de tudo é que fica perto do Triângulo das Bermudas Que inclusive tem até uns coqueiros aqui que o Tonigon deixou E mano, eu achei muito bonitinho esses coqueiros aqui Parece meio que uma prainha Ficou muito legal aqui, véi Eu adorei isso aqui E se eu não me engano, se a gente vier voando pra esse lado Talvez a gente chegue no Triângulo das Bermudas Eu não tenho certeza, calma Opa, é exatamente isso Olha só, já tem aqui o barcozão do Tonigon Que esse barco tá muito legal Mano, olha pra isso, véi E tipo assim, já tem aqui também o nosso Bermuda Azul Que é o nosso papagaio E véi, eu acho que eu vou levar ele pra nossa aventura lá no Egito O que vocês acham, gente? Eu e o Bermuda Azul, esse cidadão aqui muito bonitinho Vamos fazer uma aventura junto Hein, o que você acha, Bermuda Azul? Você acha uma boa ideia, né, véi? Bom, deixa eu levantar ele aqui então Olha só, mano, ele tá no meu ombrinho Que da hora, véi, muito massa Então calma, a gente vem aqui com ele E a gente vai voando lá pro Egito E eu acredito que ele vai se teletransportar pra onde a gente for, né? Oh, beleza, mano A gente pousou aqui, ele já tá aqui comigo Vamos ver, beleza Ele subiu no meu ombro O problema é que tipo assim Não dá pra andar com ele no ombro por muito tempo Eu vou ter que realmente ir pra cá Onde a gente vai fazer realmente as pirâmides e tal E eu vou deixar ele sentadinho aqui em algum lugar Eu posso tá deixando ele aqui até no topo Acho que ele vai curtir Ele vai ter uma vista incrível aqui Calma Aí, Bermuda Azul, senta aí, por favor É... Então... Por que que ele foi embora, véi? Tá bom, Bermuda Azul Fica aqui então Acho que você gostou mais desse lugar, né? Inclusive, agora que a gente já se localizou bem Que a gente tem esse lugar aqui Eu já sei onde ele fica bonitinho Eu quero tá colocando a minha caminha aqui Pra simbolizar, né? Que a gente chegou nesse lugar E deixa eu pensar Nossa, eu tô cheio de item no inventário, véi Preciso urgentemente, sei lá Trazer itens pra cá Colocar uns baús, né? Onde vai ser o nosso armazém Mano, isso é essencial Porque lá dentro tem todas as minhas Shooker Box E tipo assim, eu posso acessar qualquer coisa que eu quiser por dentro dele Então calma Vamos vindo pra cá, mano Eu acredito que se a gente vier pra cá A gente chegue lá no... Na cidade do Feu Então calma Vamos vindo pra cá, velho Vamos ver se a gente acha a cidade Ok, já me localizei aqui Eu tô chegando nesse museuzão já, gente E se não me falha a memória Aqui deve ter alguma coisa Deve ter o baú do Ender Beleza, tem aqui Era disso que eu tava precisando Porque é o seguinte, ó Mano, aqui tem tudo É tipo como se fosse a nossa carteira Tem meus diamantes Tem as Shooker Box Com tudo aqui Tipo assim, tem muita coisa E muita Shooker Box vazia também Então esse baú do Ender É muito importante Ok, tamo chegando no museu Onde eu pretendo fazer esses outros negócios Alô Oi E aí, Ligons Como que você tá, meu querido? Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Sim, velho Faz muito tempo que a gente se vê Tipo, eu acho que a última vez Foi quando eu tava tentando trollar o Tony Com uns negócios bem doidos, velho Nossa, faz muito tempo, mano Nossa, que loucura Inclusive, essa roupinha aí, velho É, Ligons Agora você tá vendo que eu sou um faraó, né? Que que é isso? Eu sou cientista louco E o cara é um faraó? Como assim? Esse server tá muito doido Um é mais avançado E o outro tá lá na antiguidade, né, Ligons? Que doideira Mas, ô, 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 Nerb Então, eu vim aqui falar contigo Sobre uma certa Aham Coisinha aqui, né? Ah, isso aqui Não é nada Que você tá vendo O quê? Você já pegou? Não, me devolve É uma ducatagem Olha, mas você viu Eu sou muito bonzinho Eu podia só simplesmente sair correndo Mas, mas... Ainda bem, bonzinho nada, né, Ligons? Porque há um tempo atrás Você acha que eu esqueci Que você me prendeu lá na área 51? Não, mas, ó, ó Calma, ó Você tá inteirinho Tá vivo Não aconteceu nada contigo Só um monte de raio na tua cabeça Mas, isso foi tudo em nome das ciências Não foi no meu nome Tipo assim, eu tava tudo fazendo de protesto Ah, claro, claro Você só me levou pra lá Não me deixou ver nada É claro, em nome das ciências, né? Uhum, tá É, em nome das ciências, cara Eu sou um bravo desbravador De espécies humanas E coisas sobre a descobrir Entre o universo Você já viu o tamanho do universo? É muito grande, viu? Não querendo mudar de assunto, Ligons Eu já vi sim o universo Ele é muito grande Mas, ó O que eu vim falar contigo É sobre exatamente Exatamente esse quadro, velho Ó, primeiramente Eu quero te fazer Uma seguinte proposta Mas, é Eu não posso fazer isso de cientista E eu acho que você também Pode fazer isso de Calma aí A gente tem que trocar os papéis agora, né, Ligons? Pera aí Então, calma aí E foi Pronto Agora sim Nossa Agora tamo bem, Ligons De terninho Agora dá pra conversar sobre negócios, hein? Exatamente Não, calma aí Eu tenho que mostrar minha roupinha também Aqui, ó Nossa Muito louco, velho Ó, Nerv Seguinte O que eu quero falar Envolve esse quadro Que nem eu tava dizendo Porque assim Eu podia só simplesmente Fazer isso aqui, né? Exato Mas Mas a gente não vai fazer isso aqui, não Não vai dar de carioca, né? Por favor, Ligons Primeiro que eu sou a Jota Então eu tenho que manter uma responsa, entendeu? Eu tenho que manter uma postura Sim E outra Esse é o seu patrimônio Então eu não posso chegar aqui E sair roubando as coisas do museu Vim aqui na minha pirâmide Pegar esse bloco de ouro, tá ligado? É, é Então eu não posso fazer isso E nem nada Então O que eu tava querendo fazer é o seguinte E se eu te propor a comprar esse quadro? Comprar esse quadro? Deixa eu... É, porque assim Pensa comigo Isso é uma prova real de que a Área 51 existe E eu não quero que isso aconteça Óbvio, você já foi lá Já ficou preso Um monte de coisa E você sabe disso Mas outras pessoas não sabem E aí que tá o pulo do gato Eu tava pensando Hum... Ah, eu tava... Nossa A gente vai virar meio que... Ai Ó, eu sou uma Jota Muito bom, tá? Porque o que eu pensei foi o seguinte E se você não só simplesmente vender pra mim Mas você abrir um leilão Um leilão? Sobre esse quadro Porque eu tenho quase certeza Tá, Ligão, eu preciso pensar Mas eu tô entendendo o seu problema Tipo assim Você tá com medo que alguém venha no meu museu e tal Pague pra entrar E por algum acaso veja tudo que tem lá dentro E descubra onde é que é, né? Exatamente Tipo, a pessoa vai ter a prova real que a Área 51 existe E isso eu meio que não quero não Entendi, entendi Tá, ele precisa ser secreto esse lugar Então eu preciso pensar um pouquinho melhor Mas eu acho que um leilão é uma boa ideia Porque aí eu posso ir lançando os preços E aí eu vou lançando preço caro e tal Nossa, isso aqui é tipo uma relíquia Tem que ser muito caro, né, velho? Então, o que eu pensei foi o seguinte Tipo assim Isso, eu tô super disposto a pagar milhões nesse quadro Só que tem mais Eu tenho certeza que tem alguns outros participantes aí Que tem um pouco de dinheiro Que vai com certeza querer comprar isso aqui Pra usar de alguma prova, alguma coisa Usando, sei lá, pra tentar invadir a Área 51 Só que assim Entendi O bom é que você Ligão, é que você é uma jota também, né? Pensando nos lucros Ó, pensando nos lucros Eu sei que eu vou dar a maior quantia de todas Mas a gente tem que ser inteligente E fazer não só eu lucrar Como você lucrar também Então por que não? Outra pessoa também tentar comprar esse quadro Mas no fim das contas Eu, o Lin-Lin, vou ter ele nas minhas mãos Nossa Nossa, então você, tipo assim Você quer dizer que eu vendo pra duas pessoas Só que daí você só fica com quadro? Não, 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 não A pessoa vai dar o lance Só que tipo assim Só que aí você vai falar o valor maior É isso? Exatamente No fim das contas Quem vai comprar sou eu Isso é só pra ver quem tem mais poder aquisitivo no servidor Pra mais pra frente Sei lá Eu Saber quem tem dinheiro e quem não tem Tá certo? É verdade Porque tipo assim A gente sabe que você é o mais rico Sem dúvidas Não tem como, né? Então Mas eu não sei, sei lá Não sei O Muca tem carteira? Eu não sei Eu não tenho carteira Então Aí Quando tiver o leilão É aí que eu vou descobrir Quem tem carteira ou não Entendi É verdade Dá pra gente saber Quem tem mais posse aqui no servidor, né? Exatamente Então o que você acha dessa minha proposta? Um leilão sobre o quadro da área 51 Eu achei uma excelente ideia Tipo assim Como se isso daqui fosse extremamente raro Como se fosse de um pintor famoso, sei lá Exatamente Então eu achei uma ideia legal O problema, Ligons É que tipo assim Onde será que a gente pode fazer esse leilão? Aqui no museu mesmo? Será que tipo Pode ser lá no meu Egito? Talvez Não sei Ó Eu não sei Tipo assim Um negócio que eu gosto de deixar Com os meus clientes é isso Você tem a total liberdade de falar Que sei lá Eu quero fazer debaixo do aquário Fazer um leilão submerso ali na água É Se tu quiser Só não molha meu quadro, tá? Mas tipo assim Você pode ter a total liberdade pra isso Desde que no fim das contas Tenha o leilão Inclusive É E é isso aqui Que isso? É o ovo de dragão? Sim, sim É porque tipo assim Eu não sei se você recebeu Só que eu fui lá no meu parque dos dinossauros Há um tempo atrás Aí alguns dias atrás E tinha esses ovos fakes de dragão aqui Então eu decidi colocar aqui no museu Porque querendo ou não é raro, né? Ah, é verdade É verdade, é verdade Eu recebi um desse também Mas eu achei que era, sei lá Coisa nada a ver Ah é, mano Eu decidi colocar aqui, ó Tava escrito ovo de dragão Aí eu coloquei aqui Pra exposição Ficou legal, né? Ficou, ficou Mas ó, ô Nerb Então é basicamente isso, mano Eu fiz a minha proposta pra você Você vê se você vai querer aceitar ou não Tudo envolvendo esse super quadrinho aqui Porque eu não quero que nenhuma prova Esteja a par Sobre a área 51 Tá certo? Tá, então fechado, Ligons A gente faz esse leilão Eu combino com você o horário certinho Na verdade, eu vou ter que até, tipo Falar pro servidor inteiro, né? Eu vejo como feio também Se ele deixa eu usar lá Sabe aquele quadro que ele usa pra colocar a foto dele? Seria da hora fazer uma mega propaganda, sabe? Ih, nossa, é verdade Eu não pensei nisso Nossa, ia ser tipo um super evento no servidor É, mano É tipo Nova York Que tem aqueles telões, sabe? Aí tem as propagandas e tal Fica muito legal, velho Outra coisa que você pode fazer também Vê outras coisas, sei lá Que você acha que as pessoas vão querer comprar Já anuncia no leilão também, tá certo? Mas isso aqui realmente de longe vai ser O que as pessoas mais vão querer comprar, eu acho Nossa, eu vou ser tipo um dono de museu muito rico Eu posso pegar as coisas mais valiosas E fazer um leilão, velho Que loucura Exatamente Ai, velho, eu tô até vendo Eu, o colecionador, vou gastar muito dinheiro nisso Ih, Ligons Agora você tá lascado, hein? É Mas fechou, né? Beijão E foi bom fechar negócio contigo Qualquer coisa me avisa sobre qualquer coisinha, viu? É isso, Ligons Beleza, mano A gente fechou aqui um trato bom pra nós dois Mas é isso aí Falou, mano Falou É, ok então, né? O Ligons veio fazer uma visita aqui pra gente no museu Ele comentou sobre essa pintura Ou melhor, sobre esse mapa aqui, né? Da área 51 Então, ok Inclusive Mano, agora tem gente lá na área 51 Acho que é o Ligons Véi, como assim? Tem alguém lá na área 51? Que loucura E tipo assim, é uma loucura Porque dá pra gente ver pelo mapa, véi Que da hora Mas tá, como eu ia dizendo antes do Ligons chegar A gente já conseguiu aqui o nosso baú do Ender Que era o que eu precisava aqui Então agora a gente pode voltar lá pro Egito Porque, mano, eu tenho umas paradinhas pra fazer lá hoje Que vai ser muito legal Aê, mano Tamo chegando já aqui E tipo assim, eu quero aproveitar pra fazer uma parada Mano, desde quando a gente chegou aqui no Egito No último episódio Ou melhor O Egito, né? Que ainda vai se tornar Porque por enquanto ele é só um deserto E, mano, eu ainda não explorei direito Pra ver se é bem grande e tudo mais O quê? Mano Calma Eu tava voando aqui pro lado E olha isso Como assim? Mano Tem uma pirâmide aqui Ah, não Véi Não, já exploraram a pirâmide Não é possível Quem será que foi o safado Que explorou essa pirâmide, hein? Ah, não Eu vou ter que investigar Eu vou ter que saber Quem foi que já investigou Mano, não é possível Que alguém descobriu essa pirâmide Ela tava toda escondidinha aqui Como assim, véi? Mas calma Deixa eu continuar dando uma olhada aqui Porque a nossa intenção É ver tudo que tem pra esse deserto E, tipo, tentar dar uma olhada no tamanho que é tudo isso aqui, né? Meu Deus Ele parece ser muito grande Gente Ele é uma mega ilha Muito gigante, véi Que loucura Nossa, de verdade É muito legal esse deserto aqui, cara Acho que é o melhor lugar que a gente pôde escolher Pra fazer o nosso Egito Mas é Não encontrei mais nada de pirâmide Infelizmente Por incrível que pareça O deserto é grande Mas só tinha aquela pirâmide E não tinha mais nenhuma É muito triste Só que, véi Vamos logo pro projeto do vídeo de hoje Porque vai ser muito legal Mano, eu quero começar os preparativos Pra fazer nossa pirâmide Que, sério Eu tô muito animado pra isso Cara, eu tô imaginando Se a gente fizer uma pirâmide aqui no Egito Nossa, vai ficar muito legal Só que, tipo assim Eu não quero qualquer pirâmide Eu quero uma pirâmide bem grande aqui Uma pirâmide de respeito Que vai ficar super legal E, tipo assim Uma pirâmide grande Leva tempo Então a gente vai começar nesse vídeo Só que, provavelmente Eu vou acabar no próximo Só que, nossa Eu tô muito animado Pro primeiro projeto Que é a pirâmide Que eu acho que é uma Principal construção do Egito E, mano Pirâmide, nossa É um negócio muito louco Tem muita coisa pra gente investigar Como a gente viu no último episódio O Tony Gon falou Que as pirâmides Tem a ver com alienígenas Ele disse pra gente Que, tipo assim Os alienígenas Talvez tenham construído Essas são teorias De pessoas que estudaram isso E, mano Seria muito legal Se isso fosse verdade, né Seria loucura Só que o problema Pra gente fazer uma pirâmide É que a gente vai precisar De muito arenito Que é esse bloco aqui, ó Gente Que é esse bloco Que muitos de vocês já conhecem É o arenito Que a gente usa pra fazer a pirâmide E, mano Esse bloco é bem facinho De conseguir Porque a gente pode conseguir ele Quebrando aqui as areias E tudo mais Só que tem outro jeito Muito mais fácil Esse método É nada mais Nada menos Do que a gente vir aqui Nos baús do parque Onde a gente planou Um deserto Porque, mano Aqui tem muito arenito Olha pra isso, véi Parece até loucura Olha isso, cara Tem muito arenito E, tipo assim Isso aqui é pra dar Pra gente fazer a nossa pirâmide, né Não é possível Então o que eu preciso fazer É basicamente Separar umas shulker box Deixa eu até pegar essas daqui, ó Essa não tem nada Essa daqui tem Essa aqui também não tem E essa aqui também não Tá, eu já separei aqui Um monte de shulker box Porque a gente vai precisar De muito arenito Então a gente vai precisar De muita shulker Então calma Eu vou colocar elas aqui E eu já vou jogando Os arenitos aqui pra dentro E ok, galera Eu acabei de encher Todos os baús shulkers Aqui de arenito Como vocês podem ver Tá tudo lotadaço de arenito Mano, é muita coisa isso aqui, véi Já vou pegar todas essas shulkers Porque aí basicamente O que nos resta É encontrar um local Pra gente fazer a pirâmide E, mano Esse local Ele tem que ser muito grande Porque a pirâmide Tem uma base gigantesca, né, gente Mano, eu tava até pensando Que tamanho será que eu devo fazer Será que com uns 100 blocos de base Uns 50 blocos de base Mano, eu ainda não parei Pra refletir sobre isso Mas isso aqui vai ficar enorme Vocês podem ter certeza Tá, mano Eu acho que o local Que pode ser mais fácil Da gente construir Talvez seja aqui Onde a gente encontrou Aquela pirâmide Que alguém já explorou Então eu acho que Esse lugar é perfeito Ele até é bem planinho Até dá pra fazer A pirâmide aqui bem legal Ela vai ficar grande Então eu acho que Aqui é um bom lugar O único problema É que ele fica um pouquinho Distante de lá De onde a gente veio Mas isso não é tão Assim importante Já que ela vai ficar Bem grandona E qualquer coisa A gente faz o Egito Mais pra cá mesmo, né Vai ficar da hora O que importa é que Aqui é mais planinho E a pirâmide Precisa ficar num lugar bom Bom, mas então Vambora arrumar esse terreno E deixar tudo planinho Deixar bonitinho E ajeitado Pra gente construir a pirâmide E foi minha gente Eu acabei de planar tudo aqui Ficou muito legal Então se você já quer ver Como ficou o resultado Não esquece Já deixa o like aí embaixo Também se inscreve no canal Porque é muito importante E rapaziada Se liga nisso Velho Olha como ficou Aquele lugar Todo esburacado Mano, de verdade Eu tô impressionado Quão bom ficou isso aqui E tipo assim Agora tá tudo retão Dá pra gente fazer Uma mega pirâmide Nesse espaço E eu aposto Que ela vai ficar muito legal Nossa, mano Vai ficar muito grande Sério Eu de verdade Tô muito animado Pra fazer essa pirâmide Mas é claro que eu vou tá deixando Pra fazer ela Só num próximo episódio Então se você curtiu esse vídeo Não esquece Deixa o like aí embaixo Compartilha pra algum amigo Porque eu tenho certeza Que ele vai adorar Esse projeto Egito E tudo isso Que a gente tá fazendo De muito doido Mas é isso Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau